Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante no fluxo financeiro. Eu sou confiante na minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante na minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante na minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante na minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante na minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante na minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante na minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante na minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante na minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante na minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante na minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem-sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante na minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante na minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante na minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante na minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante na minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante na minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante na minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante na minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante na minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante na minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante na minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante na minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante na minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante na minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante na minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante na minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha capacidade de criar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minhas habilidades para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou confiante no fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios em oportunidades financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meus recursos financeiros de forma eficaz. Eu sou confiante em minha visão para alcançar a abundância financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair oportunidades lucrativas. Eu sou confiante na prosperidade que estou criando para minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de tomar decisões financeiras acertadas. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade positiva sobre o dinheiro. Eu sou confiante em meu potencial para alcançar grandes conquistas financeiras. Eu sou confiante na minha capacidade de gerar novas fontes de renda. Eu sou confiante no valor que ofereço ao mercado e que me recompensa financeiramente. Eu sou confiante em minha capacidade de superar qualquer obstáculo. Eu sou confiante no crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair abundância e sucesso. Eu sou confiante na minha capacidade de criar estratégias financeiras eficazes. Eu sou confiante no sucesso das minhas iniciativas e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a estabilidade financeira. Eu sou confiante em minha habilidade de identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante no poder da minha mente para criar prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar o meu dinheiro com sabedoria. Eu sou confiante em minha habilidade de crescer e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na minha habilidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante no valor das minhas contribuições e no retorno financeiro que recebo. Eu sou confiante na minha capacidade de superar desafios e alcançar as minhas metas. Eu sou confiante em minha habilidade de manter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que está se manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma renda passiva. Eu sou confiante na prosperidade que construo com o meu trabalho árduo e dedicação. Eu sou confiante na minha capacidade de investir com sucesso e obter retornos positivos. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro brilhante. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair riqueza e sucesso. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha mentalidade financeira tem na minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o equilíbrio financeiro. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro de maneira consistente. Eu sou confiante na prosperidade que vem das minhas decisões financeiras. Eu sou confiante em minha habilidade de aumentar a minha renda e criar riqueza. Eu sou confiante na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias e eficazes. Eu sou confiante em minha habilidade de prosperar e ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante no crescimento contínuo das minhas finanças pessoais. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira próspera. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou confiante no poder da minha mente para manifestar riqueza e prosperidade. Eu sou confiante em minha capacidade de gerir meus recursos de forma eficaz e bem sucedida. Eu sou confiante na abundância financeira que me é oferecida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar e manter a segurança financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter um estilo de vida próspero. Eu sou confiante em minha habilidade de superar qualquer dificuldade financeira. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair para minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um futuro financeiro seguro e abundante. Eu sou confiante na minha capacidade de administrar meu dinheiro com sucesso. Eu sou confiante em minha habilidade de criar oportunidades financeiras para mim e para os outros. Eu sou confiante na prosperidade que eu estou construindo com a minha visão e determinação. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade rica e positiva. Eu sou confiante no sucesso dos meus empreendimentos e investimentos financeiros. Eu sou confiante em minha habilidade de atrair e manter os meus recursos financeiros. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todas as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que eu estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar riqueza através do meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de gerenciar e aumentar o meu patrimônio financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que flui naturalmente para mim. Eu sou confiante em minha habilidade de transformar desafios financeiros em oportunidades. Eu sou confiante no impacto positivo que a minha atitude tem em relação ao dinheiro. Eu sou confiante em minha capacidade de criar uma vida financeira de sucesso e realização. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha mentalidade positiva. Eu sou confiante em minha habilidade de manter o controle sobre as minhas finanças. Eu sou confiante em minha capacidade de encontrar soluções criativas para os desafios financeiros. Eu sou confiante na prosperidade que a minha visão e esforço trazem para a minha vida. Eu sou confiante em minha habilidade de criar novas fontes de renda e aumentar a minha riqueza. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar e manter a liberdade financeira. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de forma constante. Eu sou confiante em minha habilidade de tomar decisões financeiras sábias e vantajosas. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair sucesso e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou confiante na minha habilidade de criar um fluxo contínuo de dinheiro. Eu sou confiante na abundância financeira que estou gerando com o meu trabalho e dedicação. Eu sou confiante em minha capacidade de prosperar e alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na segurança e estabilidade financeira que construí. Eu sou confiante em minha habilidade de aproveitar todas as oportunidades financeiras que surgem. Eu sou confiante na prosperidade que estou manifestando em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de manter uma mentalidade de sucesso financeiro. Eu sou confiante na riqueza que continuo a atrair e criar para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de superar obstáculos e alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou confiante na abundância que o universo está me proporcionando. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar sonhos financeiros em realidade. Eu sou confiante na estabilidade financeira que estou construindo para o futuro. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou confiante na riqueza que está se manifestando em minha vida de maneira positiva. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou confiante na abundância que continuo a atrair com a minha visão e esforço. Eu sou confiante em minha habilidade de alcançar e manter um alto nível de sucesso financeiro. Eu sou confiante na prosperidade que está se expandindo em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de criar e manter uma vida financeira abundante. Eu sou confiante na riqueza que estou atraindo e construindo para mim mesmo. Eu sou confiante em minha habilidade de encontrar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou confiante na estabilidade e crescimento financeiro que continuo a experimentar. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou confiante na abundância financeira que estou manifestando em minha vida diária. Eu sou confiante em minha habilidade de criar uma vida próspera e financeiramente segura. Eu sou confiante em minha habilidade de criar um novo 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 Obrigado.